Estamos de volta então com mais um vídeo do Resident Evil, mas dessa vez não para falar do Resident Evil HD Remastered, sim do Resident Evil Zero HD Remastered, que foi anunciado para janeiro do ano que vem. E eu estou gravando esse pequeno vlog para explicar o que eu estava tentando explicar no último vídeo, dei um pequeno problema no arquivo e tive que cortar na edição, não foi para o ar, enfim, eu estava falando exatamente o seguinte. Eu vou comprar o jogo, é óbvio que eu vou comprar o jogo, mas eu gostaria de fazer série também, assim como eu estou fazendo no Resident Evil 1, só que tivemos um problema com Revelations 2, pouca gente teve interesse no jogo, eu não sei porquê, então teve pouquíssimas visualizações, tipo, tem vídeo que tem três visualizações, sabe? Então é muito complicado, porque a gente produz o conteúdo para vocês assistirem, se vocês não assistirem, não tem porquê a gente produzir. E a gente está com receio de que isso aconteça também com o Resident Evil Zero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar o vídeo de primeiras impressões, daí eu vou gravar três ou quatro vídeos, e se tiver um retorno, dependendo do feedback de vocês, se tiver um número X de visualização, aí beleza, eu faço a série, caso contrário, infelizmente eu vou ter que jogar aqui sentado na minha cadeira, vou curtir o jogo, tomando meu cafezinho, e não vou gravar. Se der um número de visualizações mais ou menos que está dando um Resident Evil, até que beleza, cara, ainda dá para gravar. Agora se tiver três, uma, aí infelizmente, se a gente tivesse 100 mil inscritos, se a gente tivesse 70 mil visualizações de WWE, 50 mil visualizações nos vídeos de GTA, e Resident Evil desse 5 mil, ainda fazia, cara, fazia de boa. Agora o problema é dar três, entendeu? O problema é ninguém ver. Aí é muito complicado. Então é isso, é só um recado rápido, vocês estão vendo aí no fundo Resident Evil HD Remastered, daqui a pouco eu vou gravar mais um capítulo de Resident Evil, e é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, assina você, não perde nenhum vídeo do canal, nenhum vídeo também de Resident Evil HD Remastered, e é isso, até o próximo vídeo, fui!